A gente agora chama-se Seca Penuncia, a gente não está seca Se mata, peraí que eu também É contrário, o governo é que eu sou de dinheiro Certo? É isso aí Seca! 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 Vou tirar uma coisa agora daquelaquilada verde É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?